Sejam bem-vindos ao Fast News, onde notícias rápidas do mundo da WWE são ditas de forma rápida, óbvio, então vamos nessa O game WWE 2K18 já foi anunciado para a data de setembro desse ano E o seu primeiro teaser também já foi lançado essa semana pelo canal Element Games Só uma observação, pelo que eu li é o teaser oficial da WWE que foi postado em parceria com esse canal Mas eu posso estar errado De qualquer maneira, o teaser foi focado em Undertaker, que após a sua última luta na Westmania desse ano, pelo jeito o game agora será focado no Deadman Já começa a se especular que agora teremos uma espécie de 2K2K focado no Undertaker O link do teaser está aí na descrição caso você queira conferir E o brasileiro Cesar Bononi segue superando cada vez mais as expectativas na WWE Depois de realizar já duas lutas no NXT TV e uma delas ainda vencer Agora foi a vez de o brasileiro fazer dupla com o atual campeão do NXT, Bobby Roode, em uma live event do NXT e mostrando que está cada vez mais com moral na empresa O 16x campeão mundial John Cena pode estar brevemente retornando para a WWE Isso pelo fato de que no Twitter o Superstar confirmou que já concluiu todas as suas agendas que tinha fora da WWE E disse que agora é hora de voltar para casa Vale lembrar que John Cena está confirmado para o show da WWE em julho Mas vale lembrar também que o retorno de John Cena poderá ser bem curto É especulado que ele participe apenas de dois pay-per-views e volte a desaparecer O seu período integral deve iniciar apenas no Survivor Series Foram as principais notícias do dia, eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui! Tchau, tchau!